Sai, Gabriel! Sai, Gabriel! Sai, Gabriel! Dá o carro pra ela! Eu vou ficar contigo! Sai do carro! Sai, Gabriel! Sai do carro! Por quê? Porque tem uns camaradas que não guardam a palavra e a palavra não tá nele, que ele não vê uma mulher, ele vê um par de coxas! Crente ligado, o que você vai ver aqui neste vídeo é um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. Porém, recentemente foi pego no ato de adultério e sua esposa filmou tudo. Esse vídeo aqui está muito forte. Se prepara porque hoje o chão vai tremer em crente ligado. E ainda tem aquela cajadada com o pastor Eliseu. Como isso aí que aconteceu é coisa do capiroto, não podemos esquecer de por ele para correr. Sai da frente, Satanás! Olha, antes do conteúdo, se inscreva aí no canal e ative o sininho de todas as notificações. A maioria das pessoas que assistem nosso conteúdo ainda não é inscrito aqui. Não estou acreditando que você que está vendo agora não se inscreveu. Aí não vale né crente ligado. Nos ajude a crescer aí poxa. Aproveite também para deixar um like e compartilhar o máximo que puder. Sem enrolação agora, vamos para o conteúdo de hoje. O pastor colocava em suas redes sociais, fotos junto com sua esposa. Mas esse obreiro aprovado aí foi flagrado por sua amada no último dia 10 de agosto saindo de um motel. Segundo as informações que circulam nas redes sociais, ele teria ungido uma irmã de sua congregação. As imagens mostram o obreiro aprovado ao lado de sua concubina, bem no momento em que os dois são surpreendidos por sua esposa irada. Com muito desespero a Dalila chega a fugir, enquanto isso a esposa parte para cima do varão do cajado de mel. A traída é a advogada Daniele Nogueira que já não suportava mais, onde foi tudo gravado e fez tornar público o vídeo. Mostra para os irmãos da igreja, tudinho, bora-se. Ah, tu vai embora, pode ir, vai com Deus. Tá horroroso. Sai do carro, você me explodiu. Sai, Gabriel, sai, Gabriel, sai, Gabriel, sai, Gabriel, dá o carro pra ela. Eu vou ficar contigo. Sai do carro. Sai, Gabriel, sai do carro. Sai do carro. Sai, filho da puta. Sai. Sai, Gabriel, sai, sai, deixa ela. Pega esse carro, Dani, bora e mano. É o filho da puta. Acabou a tua vida. Acabou a tua vida. E tu te deu os amigos. E me deram tudo mortinho. E tu te morda a criança e tu fez ele sair da igreja. Sai. Tu vai ficar sem nada. Deixa ele embora, Dani, deixa ele embora. É crente ligado. É cada coisa que acontece. O varão não se contenta com a esposa e pega a ovelha dos outros. Esse não é pastor, é lobo devorador. Comente aí o que você acha de tudo isso. Se guardarmos os seus mandamentos, a palavra não virá desse modo, engole, lê, estuda, rapaz. Se não eu te mato. Não, não. É uma decisão minha. Eu quero guardar. Eu quero memorizar. Por que que a nossa geração peca na mente? Alguém me perguntou, pastor, masturbação é pecado? Eu disse, se você masturbar pensando na lâmpada, não é pecado não. Ainda tem alguns pastores que escrevem, ainda vão para a TV dizer que a Bíblia não fala sobre esse tipo de pecado. É claro que fala. A Bíblia diz que aquele que olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração já pecou. É cobiça. Então a mente está contaminada. Por quê? Porque a palavra não está guardada aqui. Como é que funciona o nosso corpo, irmão? Sentidos no corpo. Instinto na mente. Decisão no coração. O sentido vê. O instinto na mente é consultado. É muito rápido. É muito rápido. Deixa eu dar um exemplo. O jovem que não guarda a palavra. Que não memoriza. Que não coloca dentro de si. Passa na frente dele, três em um. Jezabel, mulher de Potifar e Dalila. Três em uma. E ele vai olhando e diz, sangue de Jesus tem poder. Pastor Henrique, deixa eu ver. Sangue de Jesus tem poder. A mente vai se contaminando. A Bíblia de Sansão viu a moça. E a pediu. E se deitou com ela. A Bíblia diz que Eva viu o fruto e desejou. A Bíblia diz que Acã viu uma boa capa babilônica. Provérbios capítulo 7 diz. Um jovem viu. Se deixou ser levado para a morte. No pecado da prostituição. É pelo olhar. A Bíblia diz que a mulher de Potifar pós. Os olhos em José. Se eu não guardo a palavra. O sentido. Visão. Já foi tentado. Neste momento. O instinto de multiplicação. O instinto de possessão. É aguçado. Só que eu disse que é muito rápido. O sentido consulta o instinto. Eu disse que no corpo sentido. Na mente e instinto. No coração decisão. Eu vou repetir. Isso aqui é palavra para quem gosta de ver, irmão. Eu não estou pregando leitinho aqui para vocês. Não, irmão. Conta. Presta atenção. No corpo sentido. Na mente e instinto. Coração decisão. Quero ver quem pegou. No corpo. Na mente. Coração. Tem jovem que não está falando. Está com medo. De novo. Vou aguçar sua mente. No corpo. Na mente. Coração. Não vou pedir para eles falarem não. Deixa que eu já falei duas vezes. Então. Aqui no corpo está o sentido. Viu? Foi aguçado. Vai consultar o instinto. O que é pecado? Pecado são instintos descontrolados. O que é santidade? Instintos controlados. Porque ser santo não é se angelicalizar. Ser santo não é se tornar anjo. Não. Alguém disse de eles. Eu vejo que esse homem é um santo. Um homem de Deus. Esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Você é humano. Seus instintos controlados. Então. O sentido. Visão. Viu? Desejou. Consultou o instinto de multiplicação. E de aquisição. Só que o instinto consulta o coração. Se o coração é consultado. E a palavra não estiver lá. Eu vou rasgar o verbo aqui. Ele vai para o banheiro. Vai trancar o quarto. Vai para debaixo da coberta. Ele tem problema com roubo. O olho. Viu? Sentido. E diz. Está fácil, cara. Vou pegar isso aqui. O sentido consulta o instinto de aquisição. O sentido consulta o instinto de multiplicação. Ninguém está vendo. Dá para eu roubar. Dá para eu pegar. Aqui eu estou só. A liberdade é toda minha. Mas é muito rápido. Ele vê. Consulta o instinto. Posso pecar. Se o coração estiver vazio. Peca. Se o coração estiver vazio. Prostitui. Porque tem uns casalzinhos de jovem crente que namora aí. Que o menino vai levar a moça em casa. E passa a marcha fora do tempo. E o que ele vê na maioria das vezes quando se casa já não é mais novidade. Por quê? Porque tem uns camaradas que não guardam a palavra e a palavra não está nele. Que ele não vê uma mulher. Ele vê um par de coxas. E porque a maioria delas querem se deixar conquistar pela pele, pela carne, pela coxa. E quem pela carne conquista, pela carne será desprezada porque a pele murcha. Como é que fica a mente de um jovem desse? E quando o pastor fala em casar, quando a liderança fala em casar, ou quando um pregador antiquado como eu fala em casar, sabe o que a mãe diz? Está muito nova para casar. Mas não está nova para pecar, para levar chupada no pescoço, para ficar atrás das árvores. Esse é um trabalho honesto feito usando apenas o celular conectado à internet. É um trabalho. Não é nada de dinheiro fácil. Nada de joguinho ou aplicativos. Se você estiver disposto a fazer um trabalho honesto com seu celular, você pode ganhar até muito mais do que isso. Então chame nosso parceiro aqui no WhatsApp e ele vai te enviar um mini curso gratuito. Clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e garanta agora o seu mini curso gratuito. Mas é o seguinte, esse mini curso é limitado. Não sabemos até quando vai ficar no ar, então corre lá e clique no link enquanto há tempo. Não sabemos até quando vai ficar no ar, então corre lá e clique 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 no ar.